Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar uma roda de bicicleta utilizando o programa Autodesk 3DS Max. Para criarmos essa roda, nós vamos começar primeiro pela modelagem do cubo, a parte central dessa roda, depois nós vamos criar a raiação ou os raios dessa roda e por fim vamos criar o aro. Eu quero lembrar a vocês também que nós já tivemos essa videoaula há alguns anos atrás, mas hoje nós estamos atualizando, inclusive eu excluí essa videoaula e eu recebi um pedido do nosso amigo Marcos Gonçalves, inclusive se você estiver escutando Marcos, deixa um alô aí para a gente, tá? Nós recebemos esse pedido do nosso amigo Marcos Gonçalves lembrando que essa videoaula era muito importante e que ele gostaria de rever ela, porém ela não estava presente lá no nosso canal nem no nosso site. Então hoje nós vamos refazer essa videoaula mostrando novas técnicas para vocês aprenderem um pouco mais sobre modelagem 3D, tá certo? Antes de começarmos essa aula eu já quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ative as notificações para receber os próximos vídeos e também deixe aquele apoio através do seu like, mostrando que esse conteúdo é importante para você, tá certo? Compartilhe também nas suas redes sociais, ajude o nosso canal a crescer e assim com certeza nós vamos trocar muito mais informações e vamos crescer junto, principalmente, tá bom? Então vamos lá, começando essa videoaula a primeira coisa que nós precisamos saber são as informações das referências. Eu já fiz o dever de casa e tenho certeza que você vai fazer também fazendo uma pesquisa rápida aí de como que é uma roda quantos furos o cubo tem, quantos furos tem no aro, quantos raios e qual a posição dos raios, enfim toda informação agora é importante para que você não erre durante a modelagem, tá? Outra dica é que essa modelagem é chamada de paramétrica é aquele tipo de modelagem que você calcula praticamente o tempo todo a quantidade de buracos, de furo, o ângulo de uma peça então é importante que você conheça muito bem essa peça para que você não erre e tenha que refazer tudo novamente, tá? Mas vamos devagar, vamos aprender aqui como criar essa roda já separei para vocês aqui algumas referências eu já abri aqui no meu aplicativo PureRef as referências que nós vamos utilizar para essa videoaula estão todas aqui separadas a referência principal ou modelo que nós vamos criar eu peguei no site Aliaba, então vou abrir aqui para vocês só para mostrar, tá? temos aqui a nossa, nosso aro, a nossa roda completa, né? e eu peguei essa referência aqui justamente porque é uma imagem de alta qualidade pelo menos aqui o tamanho dela é bem grande então dá para a gente poder perceber a distância dos raios a quantidade para poder contabilizar e assim por diante, tá? vou deixar aqui também, lá no nosso site eu vou deixar esse link caso você queira ver aqui direto no site do Aliaba, tá certo? aqui, antes, só para mostrar para vocês eu tenho aqui uma pesquisa genérica de roda de bicicleta depois eu pesquisei raio de bicicleta ou raio ação e vocês vão encontrar muitas informações sobre esse tipo de objeto, tá bom? então vamos lá, começando a parte da modelagem já tenho aqui as minhas referências vou carregar essa imagem aqui lá dentro do 3ds Max então para isso eu vou criar um plane aqui na vista front pressionando o botão Ctrl para que ele fique quadradinho vamos lá na nossa pastinha com as referências e eu vou arrastar essa referência aqui para dentro do 3ds Max como eu falei para vocês, nós vamos utilizar essa referência aqui, tá? vamos tirar o segmento, deixando somente uma divisão aqui no nosso plane vou jogar ele um pouquinho para o fundo aqui do nosso grid e agora sim, temos a nossa referência perfeitamente configurada aqui na vista front, vou apertar o botão F3 para visualizar a imagem e o botão G para ocultar o grid e temos aqui a nossa roda a primeira coisa que eu quero modelar, como eu já falei para vocês no início é a parte central, ou esse cubo aqui para que vocês possam entender melhor, caso você não conheça como é um cubo você pode ir lá no nosso site e baixar esses arquivos eu vou deixar todos eles disponíveis lá para vocês, tá? então nós vamos modelar um cubo semelhante a esse aqui que é uma peça mais comum a primeira informação que nós temos aqui é a quantidade de buracos observem que eu tenho aqui um buraco nessa parte outro buraco, outro e assim por diante contabilizando isso aqui, lá na nossa roda de referência eu cheguei à conclusão que nós temos um total nesse lado aqui de 16 furos, tá? por que 16 furos? porque nós temos furos de um lado furos de outro e aqui na roda ou no aro nós temos um total de 32 raios a metade de 32 é 16 até para dividir a quantidade de raios que vão encaixar aqui no cubo, certo? então eu tenho aqui no aro um total de 36 32, vocês podem contabilizar aí ou seja, aqui no cubo eu terei um total de 16 para cada lado ali do cubo por que que eu estou levantando essas informações? agora vocês vão entender melhor vamos lá no 3ds Max mais uma vez vou criar aqui do lado porque não há necessidade nesse momento de fazer dentro aqui da referência então vou criar um cilindro, tá? um cilindro simples nesse cilindro aqui vamos tirar os segmentos da altura e eu vou colocar um total de lados de 32 por que que eu estou colocando 32? 32 é o dobro de 16, né? se eu colocar 16 aqui eu tenho uma peça muito simples, muito comum mas eu vou colocar 32 aqui para vocês entenderem depois vamos colocar aqui em Cap Segments duas divisões então fiz aqui um total de duas divisões certo? temos esse formato aqui o próximo passo agora é aplicar um modificador Edit Poly a esse cilindro então vamos vir aqui na letra E e Edit Poly seleciono essa linha aqui com o looping e depois escalonamos em duas direções sendo Z e X ao mesmo tempo vou deixar mais ou menos aqui em cima perfeito aqui está bom agora fazemos aqui um Ring para selecionar esse anel, né? depois fazemos um Connect para conectar essa área e agora vou excluir quase que todo o meu modelo então vou selecionar essa parte aqui fazemos o atalho Ctrl-I de inverter e deletamos todo o restante do modelo então nós partimos de um cilindro e chegamos a essa etapa aqui próximo passo agora é selecionar esses pontinhos de Vertex aqui na diagonal selecionei cinco pontos e fazemos um Connect depois fazemos um chanfro o chanfro abre esse ponto aqui central vamos ver aqui de pertinho como que vai funcionar o chanfro inclusive eu vou maximizar com o atalho Alt-W para visualizarmos melhor vou deixar aqui zero de segmentos ou zero de divisões e clicamos em OK só para confirmar agora eu vou deixar esse objeto aqui ou essa forma mais redonda eu vou puxar aqui um pouquinho para cima vou escalonar vou puxar esses quatro aqui um pouquinho mais para cima não precisa ficar 100% mas pelo menos tem que aproximar então aproximamos perfeito selecionamos esse polígono agora vamos aumentar aqui um pouquinho o escalonamento vou aplicar um Inset ou seja, inserimos essa superfície aqui clicamos em OK para poder confirmar agora selecionamos todo esse elemento puxamos aqui para o lado pressionando o botão CTRL SHIFT e ele vai duplicar essa malha aqui com o elemento fazemos um flip na superfície ou no normal dessa malha selecionamos todas as duas bordas e vamos aplicar um Bridge para poder unir aqui através de uma ponte certo? agora eu posso excluir essa parte aqui de baixo posso excluir essas duas faces e aqui na lateral também então excluímos aqui todas as duas laterais por fim vamos aplicar uma ponte nessas duas seleções com o Bridge e veja que ele vai fazer aqui um buraco outra coisa que eu gosto de fazer aqui nesse ponto é já um reforço então aplico aqui um Inset para poder inserir essa superfície e temos essa peça aqui tá? bom, vocês vão se recordar que nós criamos essa peça a partir de um cilindro esse cilindro tinha um total de trinta e dois lados se aqui eu tenho dois lados faltam quantos lados? faltam trinta certo? agora vem aquela parte da parametria que eu falei com vocês eu tenho que calcular a quantidade de objetos que eu preciso para fazer essa volta de trezentos e sessenta graus aqui nesse eixo então preciso de um total de quinze peças porque a primeira aqui tem duas faces né? e eu terei um total de dezesseis buracos ou seja um buraco tá aqui eu preciso de mais quinze então para a gente poder fazer isso nós temos uma ferramenta aqui muito interessante chamada array vamos vir aqui em tools array vou ativar aqui o preview o botão de prévia agora vamos acionar aqui o rotate total tá? para a gente poder rotacionar aqui através do total vamos rotacionar aqui no eixo z e observem que o eixo z não vai me dar a direção que eu preciso então vou trocar aqui vou zerar o eixo z vamos rotacionar agora no eixo y e no eixo y eu tenho a direção que eu preciso quanto será o total do giro que eu preciso? será 360 graus para fazer um giro completo certo? e quantas peças que eu preciso aqui? eu preciso de quinze peças quinze peças na verdade não vai fechar vai ser dezesseis porque ele contabiliza também com a primeira que é a peça de origem por fim vamos deixar aqui como cópia e clicamos em ok e temos aqui agora a nossa primeira parte do cubo o próximo passo agora é juntar lembrando que nós criamos isso aqui através de um cilindro simples agora eu vou juntar essas peças com o botão e teste vamos atachar inclusive eu vou isolar aqui para ficar mais rápido e vou atachar através da lista então nós temos aqui um atalho que vai funcionar ctrl a e attach vamos atachar tudo de uma vez selecionamos os pontos de vertex agora porque eles ainda não foram unificados então selecionamos tudo e clicamos no botão weld para poder soldar confiro aqui se está soldado certinho perfeito agora eu vou continuar a modelagem desse cubo então seleciono aqui as duas bordas nós temos os dois lados das bordas vamos fazer um escalonamento no eixo z e x ao mesmo tempo deixando aqui uma espécie de um reforço e mais uma vez consultamos a nossa referência então nessa referência aqui eu tenho essa formação mais ou menos isso aqui eu vou fazer aqui algo bem próximo vamos selecionar essa parte aqui de cima vamos puxar isso aqui agora para fora pressionando o botão shift depois para dentro para fora novamente aqui lembrando que aqui também tem um rolamento então tenho que deixar aqui um pouquinho mais em cima aqui eu vou fazer a parte do rolamento simulando aqui o rolamento dentro dessa área vou puxar aqui para dentro para baixo para fora e aqui vem o restante do cubo isso aqui depois a gente vai fazer a parte do rosqueamento bom continuando aqui agora eu tenho que fazer o destaque aqui para o cubo ou para o rolamento aliás então vamos fazer aqui só olhar mais uma vez aqui o nosso modelo o rolamento ele vai finalizar aqui no meio certinho aqui eu posso apagar essa área de dentro vamos fazer o seguinte aqui como que eu vou refazer essa área aqui para ficar mais fácil então seleciono aqui removo essa borda e aqui eu vou finalizar já no próprio rolamento então deixo aqui reduzimos mais uma vez puxamos aqui para fora aqui no rolamento eu vou fazer só um detalhe então vamos selecionar aqui com o ring pressionando o botão control vamos selecionar os polígonos puxamos aqui um pouquinho para fora e vou fazer um detalhe aqui pequeno através do connect que será o nosso rolamento vou deixar aqui um pouquinho maior fazemos um extrude esse extrude aqui vai formar um detalhe uma cavidade ou um vinco somente para simular aqui um rolamento e agora é só voltar aqui detalhando essas partes de fora aqui no caso eu vou utilizar a ferramenta shift loop lá do nosso graphite modeling que vai ajudar bastante aqui na modelagem então vou fazer aqui um connect outro connect aqui na borda vou só reforçar essas quinas aqui porque que eu estou fazendo isso eu vou aplicar um modificador que vai suavizar toda essa superfície então preciso já deixar esse reforço aqui para não perder a informação das quinas de uma maneira fácil e dinâmica nós já fizemos aqui todos os connects agora vamos aplicar um modificador só para ver como vai funcionar aqui então aplicamos o turbo smooth e temos aqui a primeira parte do nosso cubo aqui nessa área ficou uma deformação para corrigir isso é só selecionar toda essa parte de fora aqui através de um ring control polygon e aplicar um extrude como local normal então vou fazer aqui um extrude colocamos local normals para jogar aqui nessa direção ou para fora clicamos em ok vou fazer um inset também para reforçar aqui a parte de dentro e vamos fazer o turbo smooth mais uma vez então vejam aí que agora temos a primeira parte do nosso cubo certo? falta fazer agora o sistema de rosqueamento e essa parte interna do cubo para o sistema de rosqueamento nós já temos vídeo aula falando sobre isso também mas eu vou fazer aqui para vocês só para nível de informação nessa borda eu tenho um total aqui vamos ver aqui no nosso painel de 32 edges até porque nós criamos o cilindro inicialmente com 32 eu vou criar aqui do lado vamos criar aqui na pode ser na vista front mesmo um plane com um total de 32 segmentos na vertical então vou colocar aqui aliás vamos colocar aqui 32 deixa eu ver como que vai ser o encaixe isso mesmo vamos colocar aqui 32 lados bom aqui nos segmentos eu vou colocar um total de 8 lados 8 lados está bom agora eu vou copiar esse objeto aqui para o lado vamos fazer uma cópia como instância pode ser como cópia mesmo não tem problema vou trocar a cor aqui para não confundir e vamos juntar esses dois objetos agora com a ajuda da nossa ferramenta snap to go no caso aqui ela vem marcado como vertex está certinho aqui vamos pegar a nossa ferramenta select and move e vamos juntar os dois objetos nesse primeiro objeto aqui eu vou aplicar o FFD 2x2 então pego aqui o FFD 2x2 selecionamos os control points do lado direito e movimentamos para cima aqui pulando uma casa depois de feito isso posso apagar aqui o nosso objeto secundário vamos lá para a perspectiva para ver o que vai acontecer vou aplicar um modificador bend a esse objeto e fazemos aqui um ângulo nesse bend vamos mudar a direção desse ângulo aqui para o eixo x vou fazer o total de 360 graus só mostrando para vocês aqui ele vai unir perfeitamente os dois lados no 360 graus convertemos isso aqui como editable poly e agora soldamos todos os pontinhos de vertex com a ferramenta weld então soldamos aqui isso aqui será o nosso sistema de rosqueamento inclusive nós podemos copiar isso aqui para deixar o sistema um pouquinho maior vou juntar aqui esses dois pontos através da ferramenta snap e agora taxamos esses dois objetos e mais uma vez selecionamos os vertex e clicamos em weld para poder soldar os pontinhos bom por fim agora nós vamos criar o sistema de rosca então vou selecionar essa linha fazemos um looping vou tirar parte da seleção aqui desse topo vamos chamar assim a parte de cima e vou tirar parte da seleção desse local aqui na parte de baixo depois de tirar parte dessa seleção aplicamos um extrude esse extrude vai fazer o nosso sistema de rosqueamento a rosca vou deixar aqui mais ou menos nisso aqui aqui está bom é somente para poder fazer uma simulação selecionamos o elemento e reduzimos a distância agora sim vamos concluir essa parte de cima então seleciono essa borda puxo essa borda aqui para cima inclusive eu tenho que voltar aqui nesse pontinho de vertex e puxá-lo para cima com o nosso snap habilitado soldamos aqui com weld e agora selecionamos a borda e retificamos no eixo z isso aqui já vai finalizar essa parte aqui para a gente observem que nessa seleção eu já tenho um total de 32 edges já que eu criei uma face ou um plane com 32 lados vamos somente terminar aqui vou desabilitar o snap para não atrapalhar vou fazer aqui como se fosse a ponta de um parafuso fazemos aqui um cap pegamos a nossa ferramenta shift loop e reforçamos essas bordas aqui também agora vamos somente juntar esses dois objetos então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é centralizar o eixo pivô vamos aqui em effect pivô only center to object agora rotacionamos isso aqui um total de 90 graus vou rotacionar aqui sentido horário posicionamos aqui no nosso objeto com a ferramenta align eu já consigo alinhar x y z pivô com pivô e puxamos aqui pra frente agora eu tenho que reduzir o tamanho dessa peça pode reduzir no escalonamento mesmo até que ela se encaixe aqui mais ou menos no local certo vou deixar aqui nessa área mais ou menos está bom veja que ela vai praticamente encaixar aqui certinho pode ficar até um pouquinho menor e agora atachamos essas duas peças vamos vir aqui em edit poly botão e teste e atachamos os dois lados por fim eu vou fazer o mesmo sistema aqui nessa borda vamos reduzir aqui a altura vamos aplicar um weld para poder soldar aqui os pontinhos mais próximos selecionamos as duas bordas e aplicamos o bridge para poder fazer a ponte então temos aqui o sistema de rosqueamento vocês podem depois criar também o parafuso nós temos vídeo aulas lá no nosso site ensinando como fazer porca e parafuso inclusive aqui fica até repetido um pouco mas eu vou deixar para vocês até por nível de instrução mesmo para que vocês aprendam um pouquinho mais bom feito aqui o nosso sistema de rosqueamento agora eu vou criar o outro lado dessa peça como eu quero aqui o giro do nosso encaixe do parafuso em sentido horário deixe-me até ver aqui qual que é a direção que nós temos aqui nesse caso aqui está correto o rosqueamento está acontecendo no sentido horário agora eu vou ativar a nossa ferramenta Snap mais uma vez Snap Angle e vamos rotacionar pressionando o botão Shift isso aqui vai criar uma cópia em 180 graus vou deixar essa cópia como instância seleciono o elemento desse objeto e movimentamos esse elemento aqui um pouquinho para dentro só para aproximar um pouquinho mais agora selecionamos a borda desse objeto puxamos aqui para dentro e escalonamos puxo mais uma vez escalonamos e isso aqui vai ficar a critério se vocês quiserem fazer um desenho diferente uma forma diferente fiquem à vontade perfeito tenho aqui posso passar um pouquinho não tem problema agora o que eu vou fazer é unir essas duas partes inclusive fica mais fácil se eu deixar um pouquinho distante aqui vamos tirar agora a nossa instância eu quero trabalhar com dois objetos distintos a partir de agora não são mais instâncias vamos atachar esses dois objetos com botão e teste e por fim aplicamos um bridge para poder unir aqui as duas bordas isso aqui já vai finalizar a nossa parte do cubo vamos colocar aqui o nome de cubo ok e temos aqui a nossa primeira peça a primeira peça da roda da bicicleta se vocês quiserem trabalhar a proporção também é interessante vocês podem deixar aqui a proporção um pouquinho menor ou maior puxando aqui para dentro para fora mas isso aí vai ficar a critério de cada um eu vou deixar aqui só um pouquinho menor só para facilitar um pouquinho também na hora de encaixar os raios vamos deixar um pouquinho mais próximos bom perfeito fizemos aqui o nosso cubo agora eu vou centralizar o eixo pivô só para ter certeza que ele está no meio certinho aqui até conferir né